Eu cumprimento a todos com a parte do Senhor, me chamo Esté e aqueles que ainda não servem a Cristo, eu cumprimento com a boa noite de salvação. Eu vou estar lendo em João capítulo 5 do verso 23, onde o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra em meu coração que diz assim Quando eu percebo que Jesus está procurando verdadeiros adoradores, essa palavra procurar, ela me faz entender que eu posso usar, sintonizar. Jesus nesse momento, ele estava procurando sintonizar com aquela mulher samaritana, onde vai dizer que Jesus para ir para a Galiléia, foi necessário que ele passasse por dentro de Samaria. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus veio unificar o povo, ele veio curar as enfermidades, ele veio carregar as enfermidades, os pecados das pessoas sobre si Para que nos dê libertação, para que nos dê esse livre-arbítrio, né? E quando eu começo a perceber que Jesus, ele é necessário passar por dentro de Samaria, eu percebo que Jesus agora está próximo ali, né? Do poço de Jacó. E ele avista uma mulher samaritana. E ele pergunta para ela se ela pode dar um pouco de água para poder ele beber. E ela sabe que ele é judeu, mas não percebe, né? Que ele é o filho de Deus. E quando eu percebo que ela vê que ele é judeu, mas não repara que ele é o filho de Deus, ele começa agora a sintonizar com aquela mulher, porque Jesus está procurando. Então, quando eu percebo sintonizar e procurar, eu vou me lembrar daqueles radinhos do tempo dos nossos avós, onde eles estavam rodando os botões para poder achar uma frequência certa, onde eles pudessem ouvir uma canção, ouvir os noticiários, né? De forma que não tivesse interferência, chiado. Jesus estava sintonizando com aquela mulher. E ele começa a sua sintonia, sintonizar com ela, no momento que ele pede ela um pouco de água. E ela vai ver e falar com ele, quem és tu, judeu, que pede a mim a água de beber? Jesus refere-se a ela e vai responder, se tu soubesse quem te pede água para beber, tu me pediria e eu te daria água que jorre para a vida. Então, quando ela ouve isso da boca de Jesus, ela vai perguntar, mas com o que você vai tirar? Jesus, ele é a própria água da vida. Ele não precisa de cordas, ele não precisa de um canto, ele não precisa de um vaso. Ele é o grande eu sou. Então, quando eu percebo que ela vai se referir a Jesus dessa forma, ela vai falar com ele que várias pessoas já tomaram água naquele poço e uma das principais pessoas que tomaram água daquele poço foi o pai Jacó, foi os seus filhos de seu gado. Então, ela está sintonizada no pai Jacó. Ela está sintonizada em uma pessoa que já não estava mais ali presente. Ela estava sintonizada em alguém que não poderia mais fazer nada por ela. E, de repente, eu me deparo com as pessoas que estão vivendo no mundo, sintonizando em qualquer coisa só para obter um pouco de alívio. E aí vem Jesus e chega diante de nós e agora oferece a água viva. Porque Jesus, ele não precisa de nada que nós temos para oferecer, porque isso não surpreende. Agora, o que vem de Deus, isso surpreende a nós. E aí, em uma dessas conversas, ela vai perguntar para ele, né? Ela vai perguntar para ele, quem és tu? Ele vai e responde para ela, ah, se tu soubesses. E agora ela, eu percebo que ela está com a corda, eu percebo que ela está com o cântaro. E quando eu vejo que ela está segurando as cordas para poder descer ao poço, eu posso perceber que essas cordas, de repente, em uma ilustração aqui, essas cordas são as cordas que, de repente, prendem a nossa vida verdadeiramente de sincronizar Deus, de sincronizar o Pai. De repente, se há uma rede social que atrapalha a gente de sincronizar com Jesus, é melhor a gente dar um tempo nisso aí. Porque se isso atrapalha a nossa comunhão com Cristo, então isso não está valendo a pena, não está agregando a nossa vida espiritual. De repente, tem pessoas que não quer ou não procura sintonizar com Deus, porque a rede social, porque o bar, porque a bebida, porque a roda dos amigos, porque o baile funk, porque muitas coisas têm chamado a sua atenção. Mas a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas mielistas, mas nem todas, me convenham, me edificam. Então nós temos que largar todas as cordas que nos impede de adorar a Deus, de sincronizar com Jesus Cristo e ouvir verdadeiramente a sua voz. Porque quando ela percebe que agora está começando a vir uma sincronia, ela começa a perceber que aquele homem é um profeta. Ela já vê ele como um profeta, mas ainda tem algumas interferências. Ela percebe que ele é o profeta e ele vai e diz para ela, agora vai lá e chama o teu marido e vem. Só que aqui ainda tem algumas interferências. Ela vai falar a verdade para Jesus. Eu não tenho marido, ele disse, disseste bem, porque até mesmo o que tu tens não é teu marido. Então começa a perceber nesta conversa que ela vai perceber, ele vai dizer para ela, ele vai se revelar para ela. Porque tem pessoas que é assim mesmo, tem pessoas que é tão cabeça dura, que Jesus está ali, está falando com ele, está se revelando a ele, está usando pessoas para alertar do seu amor e das grandes bênçãos extraordinárias que tem sobre a sua vida e a pessoa ainda assim não quer, não percebe, não vê, está achando que ainda não é o tempo, está achando que ainda ele precisa curtir um pouco mais. Então não quer ter uma sintonia com Jesus Cristo. Mas nesse momento aqui nós percebemos que Jesus se revela a ela de uma forma muito simples e clara. Ele vai dizer, eu sou. Então ele vai dizer para ela que eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele vai dizer para ela, não com essas palavras, mas ele vai dizer para ela, eu sou o homem que vai te libertar desse poço. Porque de repente ela estava lá pegando água, mas aquela água ali não estava saciando a sua vida, nem a sua vida física e muito menos a sua vida espiritual. Então agora ele está dizendo, eu sou a água física, eu sou a água espiritual. Eu sou. O que você quer que eu seja? Eu sou para você nesse momento. Eu sou a libertação sobre a sua vida. Eu sou a sincronia sobre a sua vida. Eu sou aquilo que é necessário sobre ti, mulher. Então agora nós podemos perceber que ela vai dizer para toda cidade, circunvizinha para todo o povo da cidade, que realmente ela teve um encontro com o profeta, com o Filho de Deus. E agora nós podemos perceber que as bênçãos e a transformação que Deus fez sobre a vida daquela mulher não ficou só sobre a vida dela. O testemunho dela, a história de vida dela, a história que outra hora é uma história de dor, se transformou em testemunho para ela contar sobre a libertação e a sincronia que houve entre ela e Jesus naquele dia. Então aqui, até aqui me trouxe o Senhor. Eu agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu sei que, de repente, nós estamos gravando hoje dia 30, a nossa data no presente momento é 30 de novembro de 2020. Não sei quando você vai ver esse vídeo, não sei em que momento da sua vida você vai ver esse vídeo, mas uma coisa é certa, Jesus está te chamando para sintonizar com você. Ele procura você, Ele quer você, e Ele sabe que você é uma ótima pessoa, aonde você tem sofrido algumas complicações na sua vida. Mas de todas as coisas que você tem sofrido, só tem alguém que pode te dizer, eu sou a solução dos seus problemas, e é Jesus.